Estamos de volta no programa Papo de Homem para falar sobre o câncer de próstata. E eu faço uma pergunta, doutor Zé Nogueira, sobre o tratamento cirúrgico no câncer de próstata. Qual o seu papel? Com relação ao tratamento cirúrgico da doença, a gente entende que o doente, quando ele descobre o câncer, talvez a cirurgia entre como uma forma de se remover toda a próstata e propiciar a cura. Na verdade, a cirurgia não é indicada para todos os pacientes, porque a gente vai levar em consideração, muitas vezes, a idade do paciente. A gente sabe que o câncer de próstata, como acomete, às vezes, uma população mais idosa, às vezes, esse paciente ser submetido ao tratamento cirúrgico se torna arriscado para ele, do ponto de vista dele recuperar suas funções. A gente sabe que a cirurgia também pode trazer consequências na vida do homem, com relação à atividade sexual, com relação à questão urinária. Então, a gente tem que ponderar bem isso, aquilo que seria o melhor para aquele paciente. A gente sabe que existem outras formas de se tratar também a doença, com chances de cura, e aí entra também o tratamento com a radioterapia. Então, a gente tenta selecionar os pacientes que seriam melhores candidatos ao tratamento cirúrgico, explicando para ele as consequências desse tratamento, informando a ele que é uma forma dele se beneficiar com o objetivo da cura. E lembrando que a vantagem, talvez, maior da cirurgia na população mais jovem, que é acometido do câncer de próstata, seria resguardar esse paciente, caso no futuro essa doença possa voltar, ele poderia ter o benefício de um tratamento complementar com a radioterapia. A gente acredita que isso seja uma forma mais segura de se abordar esses pacientes, com menos sequelas e, consequentemente, com menos sofrimento. Agradeço, Dr. Zé Nogueira, sobre as informações tão importantes sobre o câncer de próstata e fique atento ao longo da programação da Terceira Via sobre novas dicas sobre esse assunto tão importante. Legenda Adriana Zanotto